Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos, eu sou, primeiramente queria agradecer ao Nubank, a organização, eu trabalhei quatro anos aqui, então sou meio que da casa. Agradecer a Valéria pela apresentação, acho que foi muito boa e vai me ajudar bastante aqui, a acelerar um pouco, porque várias das coisas que ela falou, tem aqui de alguma forma, minha apresentação vai ser um pouco mais prática, de um exemplo prático, e várias das coisas que ela falou já vai me ajudar aqui. Então eu vou ser um pouco mais rápido para a gente comer pizza, que eu sei que todo mundo quer, está querendo a pizza. Eu sou o Carlos, eu sou um dos fundadores da DataRisk, então eu vou apresentar a empresa rapidinho, coisa rápida, depois eu vou apresentar a Reds, que é a empresa parceira nossa aqui. E depois eu vou mostrar a aplicação prática de tudo um pouco que a Valéria falou. Tranquilo? Aqui um pouquinho da empresa, bem rápido, tá? A empresa foi fundada em 2017, a gente recebeu um investimento Ângelo, somos três fundadores. Em 2018 a gente participou de um programa de aceleração da Visa, recebemos o prêmio das 100 startups mais inovadoras da América Latina. Em 2019 a gente foi acelerado pelo programa da Scale Up e da Endeavor, e recebemos o aporte da Criatec, que foi com esse aporte que eu saí do Nubank, e foquei 100% na empresa. E no final do ano a gente participou de um programa de aceleração do Google, que também foi bem interessante. Aqui um pouquinho dos fundadores, eu vou passar rápido, são todos feios. O Jonathan, ele fundou outras startups, ele fundou 99 Motos, está rápido, ele está como nosso CEO. O Gustavo, que é o nosso CTO, ele trabalhou no Itaú, na Nelwe. E eu que trabalhei no Itaú, aqui, e agora estou 100% focado na data risk. O que que, aqui são um pouco dos nossos clientes, a gente tem vários clientes no ramo financeiro, no ramo de crédito. Aqui tem alguns exemplos. A gente também tem clientes em outros segmentos aqui. Então, Souza Cruz, é um cliente nosso. Na saúde, aqui a gente também tem alguns cases bem legais. O case que eu trouxe hoje é um case da saúde. E aqui um pouco dos nossos produtos. Hoje nós temos, esses são os três principais produtos que nós temos. Então, vou dar uma bronca na Valéria, ela está por aí. Que ela falou de plataformas de AutoML. A gente tem um produto de AutoML, acho que a gente tem a primeira plataforma de AutoML do Brasil, que é o Datapred, que é uma plataforma web que automatiza o processo de construção de modelos preditivos. Depois, quem tiver interesse pode falar comigo. A gente tem o DataCheck, que é uma plataforma web para fazer um board de clientes. Então, faz o CR de documento, extrai os dados de documento, faz a verificação desses dados em birôs, a validação desses dados, faz reconhecimento facial. Então, é uma plataforma para onboarding de clientes. E o nosso terceiro produto, que é um produto mais recente, é uma plataforma para forecast. Então, a gente prevê, com base em uma série histórica, os próximos meses. Esses são os nossos três principais produtos, e a gente acaba tendo também um time bem de serviços e oferecendo consultoria também. Aqui eu trouxe alguns cases, eu vou falar bem rápido, tá? Não vou falar de todos, vocês podem ler aí, mas o que eu queria falar aqui nesse slide é desse birô de dados, que eu não posso abrir o nome dele, mas é um dos quatro grandes birôs de dados do Brasil, não são muitas opções. Eles usaram a nossa plataforma e eles conseguiram desenvolver, aqui é o Datapred, eles conseguiram aumentar a eficiência deles 75%. Então, eles reduziram o tempo para a construção de modelos preditivos 75%. E é muito do que a Valéria falou. A ideia aqui não é bater os modelos deles, a ideia é dar eficiência para eles. Então, eles precisam construir muitos modelos preditivos, a gente acaba dando essa eficiência para eles, essa velocidade, porque eles precisam para conseguir esses modelos. E aí a gente faz com que o Data Science foque mesmo nos modelos que são os principais para eles. Aqui tem alguns outros cases. Um case legal da Souza Cruz, a gente fez um modelo de crédito e churn. Hoje os vendedores da Souza Cruz usam a nossa solução, a gente criou um chatbot para eles. Então, eles consultam em tempo real o score, a probabilidade de cada empresa ali ter um risco de crédito. E a gente acabou reduzindo bastante ali a inadimplência deles. Então, também é um case bem legal. Falei um pouquinho da Data Risk, bem rápido. E agora eu vou falar um pouquinho da HEDS. A HEDS é um acrônomo para Health, Economics, Access and Data Specialist. Então, vocês veem que o negócio é chique. É o nosso parceiro de dados em todos os projetos na área de saúde. A HEDS, ela é uma empresa do Paulo. O Paulo está na plateia, quem tiver dúvidas pode falar com ele depois. É o cara mais bem vestido da plateia, vocês vão encontrar fácil. O Paulo está há quase 15 anos nesse mercado. E a HEDS hoje é líder de mercado em uso de dados públicos para a saúde. Então, eles são nossos parceiros e a gente acaba usando muito a base de dados do DataSus. Eu vou falar um pouquinho do que é essa base de dados e como a gente está usando. E eles são os maiores especialistas nisso. Aqui são alguns dos clientes deles, vocês podem ver que tem bastante. E eles acabam atuando em diferentes segmentos da área de saúde. Desde plano de saúde, grandes farmacêuticas, laboratórios, tem um pouco de tudo aí. Eles têm vários clientes. E hoje eles têm essas três unidades de negócio, né? A Synapses é uma unidade de capacitação, treinamento. A unidade Smart é de dados em site, é o uso de dados públicos, dados reais de saúde. E a Wave é uma unidade mais de pesquisa de novos medicamentos. Não falei nenhuma besteira, né? Beleza. E com esses produtos, com essas unidades de negócio, eles acabam atendendo desde o fornecedor ao prestador de serviço, ao pagador, eles atendem todo o sistema de saúde hoje como um todo, tá? Falei um pouquinho das duas empresas, agora vamos começar a falar do projeto em si, tá? Antes de falar do projeto, eu preciso falar dos dados que a gente usou. E pra falar dos dados que a gente usou, eu vou falar um pouquinho antes da estrutura de saúde do Brasil. Todos esses dados que eu vou mostrar aqui, eles são de 2014, mas não são muito diferentes do de hoje, tá? O que que eu quero mostrar nesse slide? De toda a grana que é gasta com saúde no Brasil, basicamente 50% é do SUS, é público, tá? E os outros 50% é privado. E se vocês olharem aqui embaixo, vocês podem ver que a barrinha da rede privada é maior. Por que que isso acontece? Porque o SUS acaba encaminhando muitos pacientes pra rede privada, mas é financiado pelo SUS. Tudo bem? E hoje, esses dados é de 2014, hoje é pior ainda essa diferença. A gente tem que 75% da população brasileira depende única e exclusivamente do SUS, não tem acesso a um plano de saúde. Então, a gente tem 25% ali que é coberto pelo plano de saúde, 75% que não é coberto. É claro que isso varia de estado pra estado, mas esses números hoje, eles não estão até mais discrepantes. E o DataSUS é um banco de dados do SUS que existe desde 90, desde os anos 90. E nesse banco de dados, que começou pra ser um reporte financeiro de tudo que o SUS gastava, eles, a gente consegue, eu vou mostrar depois um pouco as bases, a estrutura da base de dados, eu consigo olhar um paciente, eu não sei quem é esse paciente, não tenho nenhuma informação dele, mas ele tem uma chave única. Então, eu consigo acompanhar esse paciente ao longo da vida dele no SUS. Então, se alguém aqui passou pelo SUS, tem uma chave única, e toda vez que você passou pelo SUS, eu consigo fazer esse rastreamento. E é um pouco disso, dessa base que a gente está usando aqui. Então, no SUS, aqui na base do SUS, ela é dividida em duas bases, dos grandes bases, a gente tem a base hospitalar, que é a base de internação, e a base ambulatorial, que é não internação. E aqui na base do SUS, a gente tem desde da unha encravada, a coisas bem simples, a complexidade ali bem baixa, até internações, tratamentos bem caros. A gente tem de tudo na base de dados. Então, a gente tem desde exames, remédios, medicações, até diagnósticos. É uma base bem completa. A gente não tem, por exemplo, o resultado de exame, mas a gente sabe qual exame a pessoa fez. E é um pouco disso que a gente vai usar para prever. A gente está aqui, eu trouxe aqui, a gente fez um modelo para calcular a probabilidade da pessoa ter depressão, com base no histórico dele no SUS. E vocês vão ver que a gente consegue prever bem se a pessoa vai, virá a ter depressão ou não. E outra coisa, eu vou mostrar mais de depressão, mas eu trouxe aqui nos anexos, se tiver tempo eu consigo mostrar. Mas a gente trouxe também, ou, além de depressão, a gente trouxe para câncer de mama e câncer de pulmão. E vocês vão ver que em todos esses casos a gente consegue prever isso com uma curácia bem legal. Aqui no, então, eu já falei um pouquinho, no DataSus, a gente consegue acompanhar o paciente ao longo do tempo. Então, a gente tem uma chave única, a gente consegue acompanhar ele ao longo do tempo. Essa base de dados, ela existe desde a década de 90, mas em 2008 teve uma unificação das bases e uma padronização, então a gente está usando aqui dados desde 2008. então eu tenho basicamente 12 anos de dados aqui para fazer essa análise, para construir esse modelo preditivo, para prever com base no seu histórico ambulatorial qual que é a probabilidade de você ter depressão. É um pouco disso que a gente está fazendo aqui. esse aqui é um exemplo do que o pessoal da HEDS costumava entregar, que é uma análise muito mais univariada, é uma análise muito mais simplista e aí a parceria nossa com eles é justamente para levar isso aqui para outro nível. É para a gente começar a fazer coisas usando mais machine learning, mais preditivo. Aqui é muito mais retroativo. extroativo. Então aqui é uma análise que eles fizeram. Eles pegaram um cohorte, tem 2.500 pessoas que fizeram transplante e aí eles começam a olhar nos primeiros 30 dias quantas pessoas morreram, quantas pessoas tiveram hemodiálise e quantas pessoas tiveram um azulzinho ali, que eu não vou saber falar o nome, mas é quando dá bom. Eu não sou médico, se eu falar alguma besteira médica me perdoem. E esse estudo eles conseguem ver, por exemplo, no primeiro mês, depois de 6 meses, depois de 8 meses, 24 meses, tem todo o cohorte ali para analisar. Então a gente consegue ver, por exemplo, a taxa de sobrevivência que é a curva de sobrevivência de cada um dos pacientes aqui. Então é muito mais uma análise retroativa e uma análise univariada. A gente não está relacionando isso a outras variáveis. Eu não estou relacionando a pessoa ter uma maior probabilidade de morte ou de rejeição num transplante, dependendo das características dele. E essa é a diferença que a gente está trazendo aqui. Com base no histórico de variáveis, a gente está começando a olhar isso. Então com base no histórico, eu sei o que a pessoa teve nos últimos 12 anos, eu consigo ver se a probabilidade do transplante de rim ser bom ou ruim. Essa é a grande vantagem do que a gente está propondo aqui. aqui, por exemplo, é de re-hospitalização, é o mesmo estudo. Então a re-hospitalização acontece basicamente até a maioria no primeiro mês, mas assim até 3 meses depois a probabilidade fica bem baixa. E aqui é um outro estudo que eles fizeram, que era para artrite reumatoide, que basicamente está olhando o quanto que os pacientes estão mudando de medicamento. No DataSource a gente tem até o medicamento que é utilizado. Então a gente consegue ver ali de todo mundo que começou com o medicamento Mira, quantos continuaram com o Mira, quantos mudaram para o Embrel e por aí vai. Tranquilo? Isso é o tipo de análise que a gente consegue fazer usando o DataSource e agora a gente vai mostrar uma análise preditiva mesmo, usando todos esses dados, construindo um modelo. O modelo que a gente construiu foi o XGBoost, que a Valéria apresentou. E eu vou começar a mostrar agora um pouco disso. Então aqui começa agora a parceria entre as duas empresas, apresentei um pouco as duas empresas. Agora sim a gente vai começar. Eu vou apresentar primeiro o modelo preditivo para diagnóstico de depressão. Depois se der tempo eu começo a mostrar os outros. Então aqui a pergunta que a gente estava respondendo é qual que é a probabilidade de desenvolvimento de depressão com base no histórico de dois anos de diagnósticos e procedimentos ambulatoriais. Então aqui a primeira coisa a gente está usando só a base ambulatorial. A gente não está usando a base hospitalar porque traria um pouco a mais de complexidade mas a gente pretende usar essa base também. A gente tem um pouquinho mais de 11 anos de dados. Então aqui no período a gente usou dados desde julho de 2008 até setembro de 2019. e aí eu tenho milhões de transações aqui de dados cada vez que alguém vai para o SUS é uma linha aqui digamos assim. Então essa base é bem grande que é a grande especialidade da HEDS. E aqui o que a gente fez? Então todo o nosso todo o time da data risk que está lá no fundo participou aqui de certa forma. Primeira coisa a gente foi e nós pegamos ali uma amostra de quase 25 mil pessoas que tiveram diagnóstico de depressão. Então eu fui na base peguei 25 mil pessoas com diagnóstico de depressão. Não peguei mais por uma série de razões que depois eu posso entrar no detalhe. E para ser minha amostra de controle eu peguei uma amostra ali de quase 70 mil pessoas que tinham qualquer outro diagnóstico. Então eu estou comparando depressão com qualquer outro diagnóstico. Então aqui uma coisa importante é que não é a probabilidade de ter depressão versus não ter. É a probabilidade de ter depressão versus a probabilidade de ter outro diagnóstico. Como a gente construiu a amostra aqui. Tranquilo? Vocês não podem fazer pergunta, né? Não sei porque eu estou perguntando. Depois vocês façam. E aqui o nosso público aleatório a gente nos dois públicos a gente sempre olhou dois anos de histórico. Depois eu explico o porquê dois anos. E nesses dois anos o público aleatório eu tinha em média 8.13 passagens. Então eu tinha em média oito linhas deles para cada paciente daqueles 70 mil para uma transação ali no SUS. E para a base de depressão esse número é quase a mesma coisa. E como que funcionou aqui a minha amostragem? Eu tinha lá os 11 anos de histórico de julho de 2008 a setembro de 2019. e aí eu pego pacientes que tiveram depressão o diagnóstico de depressão em qualquer período do tempo. Então esse cara pode ter tido depressão em 2011 em 2015 em 2018 não importa eu pego esses caras e aí para cada um desses pacientes eu vou e olho dois anos para trás. Então eu fixo um período para olhar só dois anos para trás. Aí muitos vão me perguntar por que eu olho só dois anos se para alguns casos eu posso olhar 10 para outros eu posso olhar 5 por que que eu olho só dois anos? A grande a resposta disso aqui é que se a gente tiver períodos de tempo diferentes a gente vai acabar viesando porque vamos supor que depressão ficou mais na moda e está todo mundo tendo mais recentemente o que não é o caso supondo. Se isso acontecer o pessoal que tem depressão vai ter um período muito maior do que o pessoal não depressão então eu acabo viesando então para tirar esse viés a gente fixou dois anos e aí vocês podem perguntar por que dois anos? A gente também não sabe na verdade a gente sabe a gente perguntou para os médicos para os psiquiatras especialistas e eles falaram que dois anos era um período ok a gente também testou isso com três anos e com cinco anos e os resultados foram bem parecidos então o que mostrou para a gente que escolher dois três cinco anos não mudava muito os resultados os resultados estavam bem coerentes como eu usei dois anos eu não consigo usar ninguém que teve depressão antes de julho de 2010 porque se o cara começou a ter depressão em janeiro de 2009 eu teria só seis meses de dados para ele então no fundo eu estou pegando pessoas com depressão de julho de 2010 até setembro de 2019 e para cada um deles eu olho dois anos para trás de histórico para ver tudo o que a pessoa fez no SUS tudo o que aconteceu com a pessoa no SUS beleza e a minha base é basicamente essa eu tenho essas colunas eu tenho essas sete colunas se eu estou contando certo então eu tenho o código do paciente que é minha chave única então vocês podem ver que eu não consigo identificar esse paciente mas eu tenho uma chave única eu tenho a data que está nesse formato ano mês eu tenho o F o gênero a idade e aí o que eu tenho o procedimento e o CID procedimento vai ter medicamento exame vai estar tudo em procedimento CID CID é um não vou lembrar agora o que significa CID é alguma coisa internacional de doença oi? código internacional de doença e a gente tem mais de 10 mil CIDs diferentes certo? o que é o CID? é uma tabela padronizada no mundo todo para para os médicos conseguirem colocar o diagnóstico ali e todo mundo no mundo todo usar os mesmos diagnósticos então eu tenho 10 mil CIDs diferentes no pedaço da base que eu peguei aqui vocês vão conseguir ver que quase todos são quase todos não todos são esquizofrenia e o legal do CID é que ele tem uma hierarquia então a primeira letra diz uma coisa depois os três dígitos diz outra e por aí vai e ele tem uma estrutura hierárquica mas eu tenho basicamente 10 mil CIDs que aparecem para mim nos milhões de pacientes do SUS então eu tenho essa tabela e aí agora como que eu pego essa tabela eu vou ter várias duplicações porque se o cara apareceu 10 vezes no SUS nos últimos dois anos ele vai aparecer 10 vezes aqui para mim na tabela aí a pergunta que fica é como que eu pego essa tabela e transformo numa tabela estruturada para eu construir um modelo preditivo que é aqui que está a grande sacada do projeto depois rodar um modelo é só apertar botão é o que eu sempre falo é import sklearn sklearn.fit é basicamente isso o que foi mais desafiador aqui é como que a gente pega essa tabela transacional e transforma numa tabela para a gente construir o modelo e o que a gente está fazendo aqui no fundo a gente está vendo qual que é o caminho da depressão quais são os eventos quais são os seeds e procedimentos que antecedem a depressão ou quais são esses procedimentos que estão mais relacionados a uma depressão futura é isso que a gente está fazendo esse aqui é uma observação real da base então eu tenho lá ele teve a depressão em 2016 novembro de 2016 eu olho para trás então vou olhar até 2014 para dar os dois anos de histórico e aí eu olho tudo que ele teve nesses dois anos de histórico então lá em maio de 2016 ele teve hipertensão em agosto ele teve dor em setembro ele teve um diagnóstico de senilidade em outubro outro diagnóstico de dor e depois ele teve depressão esse é um caso real e o modelo pegou isso então o que o modelo vai mostrar para a gente é que todos os diagnósticos de senilidade dor lombar aumentam muito a probabilidade de vir a ter depressão futura então é um pouco isso que a gente está tentando fazer com base no histórico a gente quer estudar qual é o caminho padrão de cada doença no fundo é isso que a gente está fazendo aqui tá e tentando colocar isso colocar pesos nisso se o cara teve só uma dor vai ser menos frequente do que se ele tiver duas dores dois diagnósticos de dores e aí eu falei um pouquinho da base como que eu pego a minha base transacional que eu vou ter o ID repetido ali e transformo isso numa base para a construção de um modelo preditivo então aqui nesse exemplo eu tenho um ID vocês podem ver ali que todas as minhas linhas é do mesmo ID só de exemplo eu fiz isso basicamente para todos os meus IDs e eu tenho a minha base naquele mesmo formato que eu mostrei ali naquele print do Python eu tenho data gênero idade o F o procedimento e qual que é o CID com essa base a gente construiu aqui uma base estruturada que eu tenho o ID ele acaba virando uma única linha e aí eu construí minha variável resposta que é o meu target ali por que que ele é 1? porque eu vi aqui que ele teve um episódio de depressivo então ele teve depressão eu marco ele como 1 se ele não tivesse tido depressão ele seria o 0 eu quero prever a probabilidade de depressão as variáveis cadastrais gênero idade o F eu mantenho eu repito elas e depois eu começo a construir as minhas variáveis quais variáveis eu construí variáveis básicas então quantas vezes ele passou pelo SUS nos últimos 2 anos no último ano nos últimos 6 meses nos últimos 3 meses e aí depois eu comecei a brincar com CIDs e procedimentos então uma variável que eu construí aqui foi exame médico geral 2 anos não tem né não tem problema exame geral 2 anos a gente olha na base quantas vezes ele teve CIDs e exame geral ele teve na base 3 vezes certo em 2015 10 2015 11 2015 12 tudo bem então eu venho e marco ele como 3 quantas vezes ele teve cistite aguda nos últimos 2 anos uma vez só então foi assim que eu comecei a construir a minha base eu fiz isso nos últimos 2 anos no último ano nos últimos 6 meses nos últimos 3 meses e isso vocês podem imaginar que explodiu o número de colunas porque eu tenho 10 mil CIDs diferentes é claro que eu não usei os 10 mil CIDs porque tinha muito CID ali que aparecia uma ou duas vezes e se eu usasse ele o meu modelo com certeza ia ter um overfit que a Valéria falou porque se o CID apareceu uma vez por exemplo pensa uma doença muito rara que apareceu uma vez só se eu uso esse CID no modelo imagina que ele apareceu uma vez e essa pessoa teve depressão o que o modelo vai aprender? que todo mundo que tem aquele CID vai ter depressão então eu excluí os CIDs muito raros deixei só os CIDs mais frequentes e aí eu comecei a construir essa visão quantas vezes ele teve esse CID nos últimos 2 anos no último ano e também eu comecei a construir uma visão de quanto tempo atrás ele teve ansiedade então ó toda vez que vocês viriam o time antes significa essa variável de tempo quanto tempo atrás ele teve esse CID então ali a ansiedade vocês podem ver que foi um mês atrás então está marcado como um o da CISTIT vocês podem fazer a conta ali se eu não errei foi nove meses atrás tudo bem? fazendo isso que é o que dá mais trabalho aqui no final do dia a gente chega em 20 mil colunas para a gente construir o modelo preditivo então a gente sai de sete colunas para 20 mil colunas para a gente construir o modelo e aí claro que a gente fez todo o processo de seleção de variáveis para descobrir quais eram os CIDs mais importantes para prever depressão ou não acho que falei tudo daqui então vamos para o próximo e aí depois que eu construí a base a gente passou para a etapa que a Valéria comentou também que é a Valéria que é a parte descritiva então eu comecei a montar uma descritiva aqui da minha base essa tabela que eu estou mostrando aqui ela tem 20 mil linhas são 20 mil colunas e para cada uma das minhas colunas eu comecei a contar quantas vezes esse diagnóstico aparecia no meu público aleatório e quantas vezes acontecia no meu público de depressão e ali eu criei uma coluna que eu ordenei por ela que é a razão quantas vezes isso é diferente então a primeira coisa que a gente olha ali é que se a pessoa teve dois transtornos depressivos se ela teve dois transtornos depressivos em sequência quantas vezes isso aconteceu no meu público aleatório 0.01% das vezes quantas vezes aconteceu isso no meu público que teve depressão foi 1.57% e isso dá 73 vezes mais o que isso mostra para a gente que quem tem esses esses dois seeds na sequência a probabilidade de ter depressão vai aumentar consideravelmente tudo bem mas aqui ainda tudo univariado tudo descritivo e vocês podem olhar aqui que todas elas são meio que óbvias que estão relacionadas a depressão só uma coisa transtorno depressivo não é depressão posso estar falando uma besteira aqui mas transtorno depressivo é algo um evento e depressão é algo contínuo é isso? tranquilo? então aqui começou a aparecer coisas meio que óbvias e todos os transtornos mentais ficaram nos primeiros lugares aqui nessa tabela descritiva e depois quando eu for mostrar o chap do modelo vocês vão ver que eles não aparecem por quê? porque eles são eles tem muita correlação entre eles aqui mas quando a gente olha só essa tabela de forma univariada vocês vão ver que está tudo relacionado a transtorno depressivo esquizofrenia todos os transtornos mentais vão aparecer aqui nessa tabela aqui está só os 20 mais que tem a maior razão ali depois a gente fez todo um processo de seleção de variáveis e rodamos o modelo o modelo escolhido aqui foi o XGBoost que a Valéria falou também então antes de mostrar o resultado do modelo a gente fez também uma análise descritiva das outras variáveis que a gente tinha então a gente tinha por exemplo o gênero e aqui por exemplo no meu público controle que é qualquer outro diagnóstico a gente tem 62% de mulher e 37% de homem no público de depressão a porcentagem de mulher é muito maior então ou depressão é mais frequente no público feminino ou homem não vai no médico tem as duas opções aqui e a idade a gente também viu que o público com depressão é o público mais novo e tudo isso foi validado por médicos então está em linha com o esperado se vocês me perguntassem para mim se eu esperava isso antes minha resposta é não aí a gente construiu um modelo e esse aqui é um gráfico que eu sempre gosto de fazer é um gráfico que mostra se o modelo está conseguindo ordenar as pessoas com depressão ou não então o que é esse gráfico naquele zero ali eu tenho 20% da minha base e os 20% dos pacientes com menor probabilidade de ter depressão e todos os resultados que estão aqui são na minha base de holdout então não não tem nenhum overfitting aqui eu espero então ali no zero são os 20% com menor probabilidade de depressão de acordo com o meu modelo e aí eu olho nesse público quantos por cento dele tem realmente depressão e é só 1% então meu modelo está está indo bem e quando eu vou para o 4 ali categoria 4 são os 20% com maior probabilidade de ter depressão e aí nesse caso a probabilidade a frequência de depressão nesses 20% maiores já vai para 77% então aqui a gente já consegue ver que o modelo está conseguindo ordenar e parece que está diferenciando bem o público depressivo do público não depressivo eu fiz esse mesmo gráfico só que em vez de quebrar em 5 eu quebrei em 50 então cada decil ali tem não é mais decil mas tudo bem cada categoria ali tem 2% então ele continua ordenando tem algumas inversões mas aqui no no meu decil 50 aqui na categoria 50 que são os 2% com maior probabilidade de ter depressão eu tenho 99% de depressivos então se você cair aqui é melhor ir no médico é basicamente isso que o modelo está dizendo esses gráficos são um pouco diferentes do que a Valeria apresentou eu gosto bastante que uma pessoa de negócio consegue interpretar muito bem mas eu também fiz os clássicos do mundo de machine learning então aqui por exemplo é o precision recall que a Valeria apresentou eu mostro aqui qual que é a precisão e qual que é o recall para cada ponto de corte diferente do meu modelo e eu tenho também o ALC aqui o ALC desse modelo foi de quase 89% que é um ALC muito bom e muito melhor do que eu esperava quando eu comecei a fazer o modelo foi um ALC que me surpreendeu depois eu vou falar um pouquinho disso mas depois de todos os outros modelos que a gente fez a gente já fez isso para uns 10 para umas 10 doenças diferentes e o da depressão foi o que teve menor ALC então eu vou mostrar daqui a pouco os de câncer eu chego em ALC de 95, 96 e aqui eu estava pensando como que eu ia explicar o CHAP a Valeria já explicou para mim ganhei tempo então aqui eu tenho quais são as variáveis mais importantes pelo CHAP então a variável mais importante é a quantidade em dois anos depois a quantidade de um ano gênero, f, idade e aí começa os SIDs e procedimentos eu coloquei um dicionário ali porque ninguém ia saber o que é Z00 também não sei tive que pesquisar então eu coloquei um dicionário ali do que é o que a gente vê aqui nesse gráfico a gente só vê a importância das variáveis vocês podem olhar que aquele SID de transtornos mentais já não aparece tanto aqui aparece só um deles aqui que é aquele outros transtornos depressivos mas aqui o modelo como ele pega ele acaba eliminando as variáveis muito correlacionadas começam a surgir outras coisas aqui e os médicos disseram que faz muito sentido então o que a gente viu aqui a dor catarata depois eu vou mostrar um que aparece em chaqueca então todas essas coisas de dor perda de mobilidade a gente viu que aumenta muito a probabilidade de depressão uma coisa legal também o Z000 que aparece ali o primeiro é um exame geral e investigação isso aqui posso estar falando uma besteira mas pra mim é o meio que o coringa quando o médico não sabe o que você tem ele coloca isso então o que a gente viu aqui depois eu vou mostrar esse próximo gráfico já posso pra ele que é o mesmo gráfico do CHAP que a gente consegue ver que quanto maior é a frequência de exame geral maior a prioridade de depressão por quê? isso de acordo com os médicos a pessoa vai buscar tratamento e ela não sabe o que tem ninguém consegue ver o que ela tem porque ela está com depressão e outra coisa legal que eu queria falar desse gráfico que é o gráfico do CHAP aplicado pra cá vocês podem olhar ali a primeira variável vocês vão achar que ela é estranha que é a quantidade em dois anos o que o gráfico está mostrando pra gente é que quanto menor é a quantidade de consultas em dois anos maior é a probabilidade de de ter depressão então uma coisa que não faz muito sentido porque está falando quanto menos consultas você tem é maior a prioridade de ter depressão era algo que a gente não esperava só que se a gente olha a variável de baixo ela é totalmente oposta que ela é a quantidade de um ano e aí o que a gente vê na quantidade de um ano que quanto mais consultas você tem um ano aumenta muito a probabilidade de você ter depressão então o que essas duas variáveis estão fazendo aqui basicamente ela está penalizando se você tinha pouca consulta nos últimos dois anos mas tem muita no último ano é a maior probabilidade de ter depressão então se você era uma pessoa que não ia no SUS e depois no último ano você começou a ir muito mais do que você ia antes aumenta muito a probabilidade de você ter depressão é o que essas duas variáveis mostram pra gente aqui e outra coisa que a gente fez aqui que a Valéria também já explicou agradeço muito que eu também não sabia como explicar isso aqui eu trouxe na minha base de rodout na base que eu não usei pra construir o modelo os quatro pacientes com maior probabilidade de ter depressão e aí eu começo a olhar quais são as variáveis que ele usou pra falar que esses caras tinham maior probabilidade de ter depressão e a gente começa a olhar por exemplo o primeiro cara ali teve um F84 não tá o dicionário aqui mas um F84 é um transtorno mental vocês vão ver que aparece o F em vários deles acho que em todos eles então aqui a gente consegue mostrar pro médico o porquê que a gente tá falando que o paciente tem uma alta probabilidade de ter depressão aqui os últimos aqui são os quatro pacientes com menos probabilidade de ter depressão e aí vocês podem ver que o que eles tiveram aqui no SUS foram tudo coisas meio que não relacionadas a nada depressão esse era o o case que eu queria mostrar pra vocês e aí quando a gente apresentou isso pra alguns médicos pra alguns planos de saúde farmacêuticos eles falaram assim isso é muito legal mas assim na análise descritiva tem muita coisa ali que é meio que óbvia então a gente fez um experimento aqui que foi o seguinte eu vou rodar o modelo de novo só que eu vou excluir todo mundo que é CDF que são todos os transtornos mentais pra ver o quanto que meu modelo tá dependendo disso pra ver o quanto que meu modelo tá dependendo do óbvio então aqui eu fiz a mesma coisa então aqui eu tenho a descritiva sem os F's e aí a gente já consegue ver senilidade vocês vão ver enxaqueca hipertensão a gente começa a ver outros SIDs e procedimentos que aparecem aqui e a gente rodou o mesmo modelo o modelo piora piora tá então aqui vocês lembram que era muito maior essa diferença mas ainda assim ele tá ordenando e quando a gente olha o de 50 ele continua ordenando antes eu tinha lá 99% de probabilidade de depressão agora eu tenho 95.1 que ainda é bem alta e quando eu vou olhar o meu o precision vertical acaba não mudando muito e quando eu olho o meu ALC meu ALC foi pra 82.3 então ele saiu de 89 e foi pra 82 o que mostra que de fato os diagnósticos F estavam ajudando só que não era só isso que fazia você prever se a pessoa tinha uma alta probabilidade de ter depressão ou não aqui eu fiz os mesmos gráficos as mesmas importâncias das variáveis a importância da variável não muda muito porque como eu falei a gente tinha vários SIDs F ali que eram importantes mas eles eram muito correlacionados então eles acabavam não sendo importantes no ponto na modelagem que a gente tá olhando tudo junto tá então aqui é bem parecido com o que a gente já viu aqui eu trouxe até mais alguns ó eu em vez de trazer só os primeiros eu fui abrindo mais esse gráfico e aí vai aparecer lá exames de pessoas sem queixo pessoas em contato com serviço de saúde e outras circunstâncias que é meio que coisas curinhas tem cefaleia dor lombar então isso fez muito sentido pros médicos na hora que a gente apresentou esse foi um projeto que foi super interessante fazer que a gente realmente acredita que pode mudar a vida das pessoas pro bem então a gente começou a fazer isso pra outros pra outras doenças aqui eu vou passar rápido que é um pouco da mesma coisa aqui também quais são os os qual que é os pacientes com maior probabilidade de ter a depressão sem usar os cides F e aqui o que a gente tá fazendo agora a gente tá assim a gente ainda tá fazendo nesse estudo que eu mostrei aqui a gente fez um experimento que é depressão versus não depressão o que a gente vai começar a fazer agora é fazer modelos multiclass então não vou prever só depressão versus não depressão eu vou começar a prever várias doenças ao mesmo tempo porque vão ter muitas doenças que vão se confundir e claro com certeza vai diminuir bem as minhas métricas de performance aqui mas é o que a gente busca é construir um modelo que não fale só depressão ou não mas fale entre várias doenças e o nosso sonho grande é que isso no futuro seja disponível pra todo mundo no SUS e quando um paciente chegue no SUS o médico consiga analisar ali qual que é dado o histórico ambulatorial desse paciente qual que é a doença mais provável dele ter pra acelerar o processo e começar uma investigação muito melhor hoje em dia principalmente quando a gente fala fora de São Paulo tem certas doenças que são muito difíceis de serem diagnosticadas então se a gente conseguir fazer com que a máquina ajude o médico isso é o nosso sonho grande é pra isso que a gente tá trabalhando junto com a Redis tá como sobrou um tempinho era um pouco isso que eu queria falar eu vou mostrar um o mesmo estudo tá que a gente começou a fazer pra outras doenças eu sei que vocês querem pizza mas é rápido que é um modelo preditivo pra câncer de pulmão a gente fez pra câncer de pulmão e pra câncer de mama eu vou mostrar rapidamente os dois que são é o mesmo formato apresentação aqui nada de novo então pra câncer de pulmão eu peguei 3.150 pessoas com diagnóstico de câncer de pulmão e eu peguei uma amostra lá de 69 mil pessoas mais ou menos com qualquer outro diagnóstico então é meu público aleatório é 69 mil e aqui é o mesmo histórico então eu tô o CID do câncer de pulmão é o C50 então eu olho quando a pessoa teve C50 e olho 2 anos pra trás aqui também a gente fez o mesmo experimento de olhar 3 ou 5 anos também não teve grandes alterações e aqui a gente começa a ver quais são os CIDs anteriores mais associados a câncer de pulmão então tem corpo estranho no trato respiratório que são coisas meio óbvias que vão aparecer aqui no começo mas vocês vão ver que na hora do modelo não é tanto coisas tão óbvias assim essa apresentação fica disponível pra todo mundo então depois vocês podem olhar com mais calma quem tiver interesse aqui todos os CIDs e procedimentos aqui mais importantes pra diferenciar quem tem câncer de pulmão de quem não tem e uma coisa que aqui quem tem câncer de pulmão em geral tem uma idade ali muito maior do que quem não tem na nossa população e aqui é um pouco diferente de depressão tá muito mais associado ao público masculino do que o público feminino a diferença ali é bem maior aqui um pouco do resultado do modelo o modelo também teve uma performance muito boa aqui aqueles mesmos gráficos então ali no no meus 2% com maior probabilidade de câncer tá pelo meu modelo eu tenho quase que 98% deles tem realmente tem câncer de pulmão precisa recall também e aqui o meu OC foi de 96 foi ainda maior depois eu vou mostrar o do câncer de mama foi de 95 foi quase a mesma coisa e aqui também a gente consegue ver tudo que está relacionado ao câncer de pulmão vou passar rápido depois vocês podem olhar também aqui eu trago os 4 com maior probabilidade de ter câncer de pulmão os 4 com menor probabilidade de ter câncer de pulmão na minha base de rodout a base que eu não usei e aí para câncer de mama é a mesma coisa eu tenho uma base maior de câncer de mama câncer de mama é mais frequente então eu peguei 45 mil pessoas com diagnóstico de câncer de mama tá escrito errado já vou arrumar e uma amostra ali um pouco maior 88 mil pessoas com outros diagnósticos tá e aí eu fiz o mesmo esquema a mesma construção da base as mesmas análises eu tenho aqui as os SIDs e procedimentos anteriores mais associados ao câncer de mama então vocês podem ver que é a punção de mama o que faz todo sentido são coisas meio que óbvias depois a gente acabou tirando essas coisas mais óbvias e o modelo continua performando bem então aqui depois vocês podem analisar aqui os mais óbvios aqui é o importante não tem mais gênero né porque quase 100% é feminino então a gente não usou gênero essa é a grande diferença aqui e a gente também teve um resultado bem parecido com o que a gente vinha tendo então aqui no meu no meu último percentil aqui nos 2% com maior probabilidade pelo meu modelo de câncer de mama a gente tem 99.8 que tá ali realmente tiveram câncer de mama também aqui a gente mostra o precision recall e o alc como eu falei também foi bem alto foi em torno de 95 era um pouquinho disso que eu queria mostrar pra vocês espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem ajudar a gente a resolver coisas complexas como essa a gente tem vaga tá então fique à vontade pra me procurar por e-mail ou telefone obrigado perguntas perguntas muito obrigada primeiramente e a primeira pergunta está relacionada justamente assim você fez muita propaganda do seu trabalho e o pessoal quer saber se estão mesmo contratando quais são os pré-requisitos fazem alguma prova ou hackathon pra quem pra contratar quem não tem experiência em empresas da área temos vagas o time está crescendo bastante a gente saiu de duas pessoas em junho pra oito agora então o time está crescendo muito a gente está com algumas vagas abertas o nosso processo é um processo a primeira fase é um processo meio que kegel hackathon e aí depois a gente parte com o processo mais tradicional um pouco disso certo próxima pergunta como vocês lidam com a questão da censura dos dados por exemplo não tem como rastrear uma pessoa fora do SUS então ela pode ter desistido do tratamento ter migrado pra rede privada é uma boa pergunta eu esqueci de falar isso mas o dado o tipo de doenças do Brasil o tipo de doenças que acontecem hoje no SUS é muito parecido do tipo de doenças que acontecem na rede privada é salvo em regiões com baixo saneamento básico você tem muito mais doenças de um certo tipo mas em geral as doenças que tem hoje na rede pública são muito parecidas com a rede privada então a gente acredita que usar só a base pública só usar a base do SUS não é um grande problema a gente inferir pra outras pra rede privada por exemplo certo e para os casos que vocês rotularam como paciente aleatório com outro diagnóstico como vocês sabem que ele também não pode ser diagnosticado com depressão a gente filtrou a gente filtrou então a gente pegou uma base aleatória e tiramos todo mundo que teve depressão então a gente não é um aleatório removendo as pessoas que tiveram depressão ou tiveram os cânceres aqui a gente remove sempre certo muito obrigado